A missão da Força Aérea Brasileira é defender e manter a soberania do nosso espaço aéreo. Diversos recursos tecnológicos e aeronaves dos mais variados modelos são usados pela FAB para patrulhar nossas fronteiras e combater crimes como o contrabando de armas e drogas. A FAB faz o controle de todo o tráfego aéreo militar e civil no Brasil e ainda realiza as investigações de todos os incidentes aéreos para orientar novos procedimentos e prevenir acidentes. A Força Aérea também é responsável pela busca e o resgate em locais isolados como a Floresta Amazônica e o Alto Mar. É uma tropa especializada em salvar vidas. Conheça mais as Forças Armadas aqui na INVR.